Olá, tudo bom a você, meus amigos do Signo de Câncer? Feliz dia dos namorados, mês de junho! Vamos, a mais uma vez, fazer a previsão dessa vez sobre o amor, o amor... Ai, o amor, o amor! Mês de junho, mês dos namorados, vamos transbordar amor Para os cancerianos e cancerianas que seguem a página Cássia, Suzana, Tarô e Misticismo Um grande beijo para vocês, muito obrigada pelos recados Por estarem seguindo, curtindo a página Cássia, Suzana, Tarô e Misticismo Muito obrigada, que o amor transborde na vida de vocês todos, infinitamente Muito obrigada mesmo Então, vamos iniciar! Signo de Câncer, de 21 de junho a 21 de julho Carta do Tarô, a carta do Imperador Elemento Água, planeta regente é a Lua Sensível, materno, ligado ao passado e à família Ai, que lindo! Desculpa! Vamos lá para as previsões do Signo de Câncer Solteiros primeiros, cancerianos e cancerianas E depois os casados O que o amor, o que o Tarô reserva para o amor? Para os solteiros, para os casados e depois uma geral maravilhosa Para você, que está aí querendo uma mensagem iluminada Do Tarô de Marcela sobre o amor Mês de junho E aí, maravilha! Vamos lá! Rogando a presença de Santa Saracali A presença da Cigana Sarita e do Cigano Pablo Abençoando e energizando os nossos queridos cancerianos e cancerianas solteiras Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês Muito obrigada por estar aqui acompanhando a página Cássia Suzana Vamos ver o que o Tarô resguarda à reserva a vocês Para os solteiros Olha! Solteiros do signo de câncer Olha! Vejo muitos solteiros aqui Ainda, principalmente os homens Tendo um pouco de confusão Quanto ao iniciar a contrapartida em um relacionamento Dá uma partida, dá o start nesse momento Eu vejo alguns cancerianos Precisando, homens do signo de câncer Precisando um pouquinho mais de coragem Para dar o start no relacionamento Provavelmente em função do foco Estão focados em algum outro momento Estão perdendo o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida material Também aquela questão Eu preciso ter X de situação Eu ainda não posso me ater ou roubar atenção Eu preciso estar bem aqui Antes de ir para um relacionamento Mas gente, o amor é importante Estar com um companheiro ou uma companheira É importante Ainda mais para o homem de câncer Que é um signo muito materno O homem é um homem de família O bom canceriano, ele sempre está ligado a alguém Então nesse momento Se você está conectando em outras coisas E não está dando atenção para esse lado Você está sofrendo um pouquinho Então tenta equilibrar Desacelera um pouco Olha para dentro de si Olha para aquela pessoa que você gosta Vai lá, investe Não perde a oportunidade de iniciar um relacionamento De conversar com alguém De criar coragem Você com certeza A partir do momento que você se determinar A isso O sol brilha para você E essa parceira com certeza Será a sua parceira ideal Então não perca a oportunidade A carta dos enamorados aqui Confirma o canceriano Aquele canceriano solteiro Que estiver disposto A entrar em um relacionamento E se desconectar do medo Será extremamente feliz Então vamos ver Para as cancerianas Solteiras O que o tarot de Marcélia Fala para vocês Minhas queridas cancerianas solteiras Vamos ver Olha, eu já vejo aqui As cancerianas mais Mais corajosas As cancerianas sim Como eu sempre digo O homem de câncer E a mulher de câncer São diferentes Assim como o escorpiano E a escorpiana Tem personalidades diferentes Apesar do signo ser o mesmo Mas o gênero A feminilidade E a masculinidade O tornam característicos Entre si De qualquer maneira Mas as cancerianas solteiras Podem estar ficando Acompanhadas Neste mês de junho Vejo elas Muito românticas E muito receptivas A um novo parceiro Então quer dizer Muitas cancerianas Passando sim O dia dos namorados Acompanhada Isso é muito bom Então fiquem Meninas receptivas Cheirosas Cheirosas Sensuais Pensamentos afetuosos Que tudo está correndo Muito bem Para as cancerianas solteiras Então vamos para agora Os casados Os noivos Os que já estão Em um relacionamento Agora Para o signo de câncer Mês de junho Dia dos namorados O que será O que será que os casados Do signo de câncer As casadas As meninas Farão no mês de junho Qual as energias Que vem até vocês O que será Hum Vamos lá Olha Casados 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 Vejo muitos Casados Do signo de câncer Aqui Com poucas ideias Com pouca imaginação Gente Não pode Uma coisa Dessa Principalmente Assim Quando o Pessoal Que está casado Eles as vezes Caem na rotina Não tem Vontade De fazer coisas novas Pelo amor de Deus Isso não é possível Isso não é aceitável A pessoa Que está casada Não é porque está casado Está ali Já está garantido Você tem que cuidar Do seu amor Você tem que sim Expandir Você tem que continuar Mantendo fogo De sair da rotina Mas alguma coisa Que traga mais Conexão Entre vocês dois Mas isso Principalmente Para os homens Do signo de câncer Meus amigos Do signo de câncer Seduzam A sua companheira Levem-nos Para um passeio Diferente Uma viagem Nem que seja Num X Nem que seja Para comer um pastel Com caldo de cana Não importa É vocês dois De bracinhos dados De mãos dadas Uma lembrancinha Um chocolatinho Que seja Mas não deixa morrer Esse momento especial Na vida De vocês dois Que provavelmente É isso Que está precisando Na vida do canceriano E da Principalmente do homem Do signo de câncer Aqui já estou tirando Para as cancerianas As cancerianas Em compensação Eu vejo elas Mais fogosas Mais abertas A novidades A situações Vejo muitas cancerianas Transformando o dia Dos namorados Em momentos mágicos Isso quer dizer Que vai ter Companheiro aí De canceriana Tendo surpresa No dia 12 de junho Então meus amores Vibrem nessa Energia do amor A favor do afeto Da sensualidade Na sexualidade Íntima Que vocês Tem o si Tem o planeta Lua Que também É a feminilidade O poder sensual A favor de vocês Então não percam Essa energia Aproveitem E mergulhem No amor Profundamente Então vamos ver Uma geral O que que O tarô de Marcélia Diz para o amor Para todos os cancerianos E para todas as cancerianas Maravilhoso E se vocês estão gostando Já de antemão Já digo pra vocês Curtam Sigam a página Apertem o sininho Deixem os comentários De vocês carinhosos Que eu adoro Agradeço demais Que é o carinho de vocês Que faz com que a gente Continue E fique mais motivado Um grande beijo Vamos ver aqui a geral O que que o tarô Diz para o amor Ah, exatamente Para os cancerianos Sempre busquem renovação Usem Toda a sensibilidade A ideia A intuição de vocês Para renovar E trazer mais laços Mais coisas boas Que unam E aproximem vocês Cada dia a mais Porque câncer gosta Desse carinho Desse aconchego Dessa atmosfera Apaixonante E isso vai fazer Com que os caminhos De vocês se prolonguem Continuem Continuem ainda Mais fortes A cada dia que passa Então Penetrem Aprofundem Mergulhem no amor Profundo Nesse mês de junho Você que é do signo de câncer Minhas meninas E meus meninos de ouro Do signo de câncer Então Muito amor E um feliz dia Dos namorados Da taróloga Cássia Suzana Anotem o meu telefone 51981184421 Para você que é aqui Do Rio Grande do Sul De Viamão De Porto Alegre Ou região metropolitana Consultas presenciais Ou online Se você também preferir Se você é aqui também Na região Né Ou fora do Brasil Ou pelo mundão Afora Aí Pelo WhatsApp 51981184421 Peça maiores informações Sobre a forma Da consulta E a forma de pagamento Um beijo Feliz dia dos namorados Para vocês Tchau, tchau 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 Tchau